Cadê o Loto? O Loto da Dodói Lolo Loto Seja muito bem-vinda Melhoras Não esqueci de saber se é da Dodói Todo mundo tá aqui Beijo, tchau vigilante Meu Deus, quem saiu? Alguém caiu, acho que foi o Alerq Não é nada, respeita seu pai, rapaz Tchau Respeita seu pai, rapaz Respeita O seu paiinho Respeita, mano Que que cê deu o que pro seu pai de presente no dia dos pais Deu o que? Deu o que de presente pro seu pai Rolou, cê deu o que de presente pro papai Ai, ai, ai Ô, gente, é vigilante, doido Não, mas era vigilante Meu Deus, que surto Doido, eu pensei que era vigilante Doido 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 Eu pensei que eu tinha matado vigilante Doido Ô, Renan, corre que é mata esconde Eu pensei que era vigilante Meu Deus Meu Deus, que que cê morreu? Desculpa, filho, eu pensei que era vigilante, velho Ô, tá armado esconde Acho que bugou porque eu botei vigilante aqui Meu Deus do céu, velho Sacanagem, velho Amizade 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 Sai fora, menino Sai fora Amizade Sai fora Sai fora aqui, ó Corro copos, ó Sai fora Amizade Essa amizade Não Essa amizade Não, doido Ela nem acredita Eu acho Eu ia acender a luz doido Tem que, ó Eu senti o drama aqui Que laga pra caramba Essa fonte tá mais bonita, hein Opa, tem corpo aqui Mata, não me mata, não me mata Tá? Caminha Amizade Aqui na lareira, né? Hum Tanto Tanto Julha Calma 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 Aqui é o que vai tá aqui Vai, faz aí Faz aí, faz aí, faz aí Faz aí, faz aí, faz aí Eu vi, eu vi vocês gritando, né? Meu Deus Eu vi os dois Eu vi os dois? Eu vi os dois, eu tô morto Eu vi os dois, eu tô morto Eu vi os dois Eu vi os dois Eu vi os dois Eu vi os dois Tá em cima Tá em cima, tá em cima Alejandro Corre, Alejandro Ai, ai, ai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá comigo Vem cá Vem cá Pilha Faz Tens 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 A CIDADE NO BRASIL Lavanderia e quarto, sacanagem Vem cá, vim 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 cá Vem, não, pera, 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 cadê tu? Banheiro e quarto, véi, se eu ganhar essa aqui eu vou ser um mito e eu vou postar essa partida A anterior eu acho que eu já vou postar, que foi top demais Ganhou Na mansão é difícil ganhar mata esconde com 2 Com 11 players, né? Porque 1 caiu, na verdade Porque não pode ser 12 E se? E se? Eita Ah, eu sou muito bom, rapaz! Eu sou muito bom, rapaz! Eu vou postar essa partida também Jogam muito Sinceramente, sinceramente, olha, eu tenho um depoimento pra falar Eu tenho um depoimento pra falar Sinceramente, eu vou desistir da minha vida Eu não morro porque eu usei o jibre do sofá A última coisa da minha vida Eu sou bem todos os copos que eu poderia fazer Eu jogo muito, filho, eu jogo muito Você é uma boa Ele estava ali Ele estava pra baixo Oi, galera, tudo bem com vocês? Cara, mas ele me deu um olé bonito Ele me deu um olé, eu falei Yoko, tu vai pra cima Pra cima, Yoko Eu sou um mito, rapaz Oi, oi, vem aqui Oi? Tu não viu ele descendo? Tô ouvindo Eu não vi não! Eu tô ouvindo! Eu quê? Eu sou Deus! Você falou que era vigilante É, eu errei Eu pensei que era vigilante Mas aí, foi matiz quando você quer Todos os copos da minha vida Mas esse Chris não deixou Admito, eu sou perfeito Eu sou muito bom, rapaz Respeita o Chris